Olá, meus amores, e aí, tudo bem com vocês, nossos queridos e amados quartos anos da Cidade Feira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para o nosso segundo momento. Nós tivemos um primeiro momento onde a gente falou sobre o consumismo e a produção de lixo e a gente vai dar sequência falando sobre sustentabilidade e os problemas ambientais. Então, vamos pra aula. Como eu disse pra vocês, né, a gente vem conversando sobre isso, a proposta é que vocês construam um projeto de vida. Porém, a gente não vai dar um projeto de vida prontinho pra vocês, isso é impossível a gente fazer. Cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem que buscar descobrir quem é e quem você quer ser. Porém, o que a gente vem apresentando aqui pra vocês são algumas temáticas pra que vocês pensam, reflitam sobre isso e que isso sirva pra vocês poderem construir seu projeto de vida. No projeto de vida, então, as duas perguntas básicas são quem sou eu, quem eu quero ser. Só que, para eu descobrir quem eu sou, a gente teve algumas aulas falando sobre a questão da identidade, você tentar buscar a sua própria história, né, a história dos seus familiares também, que pode estar refletida em vocês também, né. E, pra vocês saberem quem vocês querem ser, né, primeiro é preciso ter esse autoconhecimento, né, vocês saberem quem vocês são. Só que a gente também falou em relação à questão dos direitos, dos nossos deveres, né. Eu tenho o direito de ser quem eu quero ser, contanto que esse desejo meu de chegar a determinado ponto também não interfira na vida do outro, né. Como a gente disse em uma aula, a minha liberdade termina quando começa a do outro. Então, a gente não pode invadir a do outro. E, da mesma forma, é importante, é interessante que a gente trabalhe também algumas temáticas, pra que vocês tenham uma visão mais ampla em relação a determinados assuntos, e vocês também carregarem isso pra vida de vocês, que é o caso da sustentabilidade. E hoje nós vamos falar sobre alguns problemas ambientais, e sobre sustentabilidade que a gente vem aí introduzindo, né, desde a aula passada. Vamos lá. Você sabe o que é sustentabilidade? De que forma a sustentabilidade está relacionada com os problemas ambientais? Hum, sustentabilidade vem da palavra sustentável. De que forma está ligada aos problemas ambientais? Como assim, Pró? Você desenvolve práticas sustentáveis? Como essas atitudes sustentáveis interferem em sua vida? Essas são algumas perguntas que eu deixo pra vocês, desde o início, pra que vocês possam aí refletir sobre isso. Então, foque aí nessa última pergunta. Como as suas atitudes, né, essas atitudes sustentáveis que vocês praticam aí, podem interferir na sua vida? De que forma? Primeiro, é importante a gente entender o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade é a capacidade de sustentação. Ou então a gente pode dizer que é a capacidade de conservação dentro de um processo ou dentro de um sistema, né? A palavra sustentabilidade, ela vem do latim que significa sustentare, né? Que vem de sustentar, apoiar, conservar, cuidar. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza, né? Além disso, ela pode ser aplicada desde a comunidade, uma comunidade como todo o planeta. E aí, a sustentabilidade, ela é alcançada a partir do desenvolvimento sustentável, que pode ser definido como o desenvolvimento que satisfaz a necessidade presente, dos presentes, né? Sem comprometer a capacidade das gerações futuras, né? De satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, o que significa isso? Seria nós retirarmos na natureza tudo aquilo que é necessário, né? Que vai satisfazer as nossas necessidades do presente, mas de forma também que não comprometa as necessidades e aspirações das gerações futuras, né? Então, eu tenho que utilizar hoje, pensar no que eu preciso hoje, porém, sempre também pensando nas gerações futuras, para que eu não comprometa a minha geração futura, né? Para que no futuro essas pessoas, elas não venham a ter escassez de determinado tipo de produto, né? O desenvolvimento sustentável, ele tem como objetivo a preservação do planeta e também o atendimento das necessidades humanas. E isso quer dizer que o recurso natural explorado, de modo sustentável, durará para sempre, né? E com condições também de serem explorados, neste caso, pelas gerações futuras. Então, no desenvolvimento sustentável, eu vou retirar da natureza tudo aquilo que vai satisfazer, né? Essas necessidades do presente, sem comprometer aí as gerações futuras. Então, vamos começar com um vídeo falando aí sobre o plano da ONU, né? Em relação aos objetivos globais, que está relacionado aí com a sustentabilidade. Vamos lá. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço. E que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra. Uma pequena ilha no espaço. Uma composição de água, pedra e solo. Uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas. Água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho. Mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030, teremos um longo caminho. Então, nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos. Então, há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente? Aos amigos que têm? Os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas. Nós temos um só planeta. E devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros. E compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. E algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. A sustentabilidade é uma preocupação crescente. Uma vez que os recursos naturais estão cada vez mais ameaçados em consequência da ação humana. E aí a gente faz um feedback, lembrando do que a gente viu na nossa aula passada, que por que a sustentabilidade é uma preocupação? Por que os recursos naturais estão cada vez mais ameaçados? Tem a ver com consumismo também. Por quê? Porque o homem está consumindo de forma excessiva, né? Sem nenhum tipo de necessidade. E aí acaba comprometendo o quê? Os nossos recursos naturais. E aí a gente vem falando sobre o quê? A questão da sustentabilidade. Se eu estou comprometendo aí a quantidade de recursos naturais, né? Eu estou, de certa forma, também fazendo com que minha geração futura, né? As nossas gerações futuras, elas também fiquem comprometidas. Por quê? Além desses recursos naturais terem aí o risco, né? De serem extintas agora, no presente, né? As gerações futuras serão as gerações que mais irão sofrer. Por quê? Dentro do... Aqui dentro do presente está sendo um processo, né? Mas se eu utilizo de forma excessiva, né? Então, esse recurso natural pode ficar escasso, né? Um determinado tipo de recurso natural. Pode ser a questão das árvores. Pode ser a própria água, né? Dentre vários outros. Ou os peixes, os animais. Tem a ver com tudo que é retirado da natureza. Então, se eu utilizo de forma excessiva, Se eu consumo de forma excessiva, Que não precisa ser necessariamente o próprio recurso da natureza, Mas os produtos que são provenientes desse recurso, Que é quando a gente vai no shopping, Que a gente vai comprar tecidos de forma excessiva, Roupas, bolsas, né? Sapatos de forma excessiva. Eu estou prejudicando o meio ambiente, Porque eu estou comprando algo sem necessidade. Além de estar... Quanto mais eu compro, mais se produz, né? Então, vai retirar muitos recursos naturais ali Para a produção daqueles produtos. Além disso, ainda tem a questão do descarte, né? Que vai prejudicar também o meio ambiente Pela quantidade de lixo que a gente está produzindo. Mas se falando de sustentabilidade, É uma preocupação que é crescente, né? Porque os recursos naturais, Eles estão cada vez mais ameaçados aí Em consequência dessa ação do homem. São cada vez mais evidentes Os impactos negativos que o homem provoca na natureza. A poluição, né? A poluição do ar, da água, do solo, né? A destruição dos habitats também, A retirada aí da vegetação da mata, por exemplo, Para a construção de pastos, né? E assim eu estou destruindo, Ali estou destruindo um habitat natural, né? As próprias hidrelétricas, Embora seja uma fonte de energia limpa, né? Mas ali pode acabar também destruindo os habitats, né? Porque pode-se elevar aí a quantidade de água E aí invadir determinados espaços aí Onde habitam alguns animais. Então pode também destruir alguns habitats. O acúmulo de resíduos sólidos também, Que a gente viu a produção de lixo, né? E a diminuição também rápida da biodiversidade, né? Onde a gente vê que até alguns animais, Não só animais, mas também espécies de plantas, Estão aí, estes são, Devido à retirada exagerada, né? Do homem. Uma das palavras mais utilizadas atualmente Para falar de meio ambiente, Dos impactos negativos causados pelo homem, É o quê? Sustentabilidade. Por que a gente utiliza o termo sustentabilidade? Porque sustentabilidade, né? O termo de desenvolvimento, Está ligado ao desenvolvimento sustentável, né? Onde esse desenvolvimento vai satisfazer As necessidades do presente, Sem comprometer as gerações futuras. Por isso que se fala muito sobre a sustentabilidade. Se utiliza muito esses termos aí, Para falar sobre os impactos negativos Em relação ao meio ambiente, Onde as pessoas não estão Utilizando os recursos naturais De forma sustentável. Mas o que é sustentabilidade? O que é? Veja só. Alguns significados. Em biologia, por exemplo, Relaciona-se com a capacidade dos ecossistemas De recuperarem-se das agressões do homem E até mesmo do próprio meio ambiente. Então, quando a gente fala sobre Ah, mas eu desmatei aqui, Mas eu plantei uma árvore no lugar, né? Quando a gente fala sobre o reflorestamento, por exemplo. O reflorestamento não é eu retirar uma espécie E plantar uma árvore ali qualquer Dentro daquele espaço, não. No reflorestamento, eu tenho... Se eu tirei um determinado tipo de árvore, Eu tenho que plantar o mesmo tipo de árvore Que eu tirei Para ser considerado aí um reflorestamento. Então, se eu tirei para o Brasil, Eu vou plantar ali para o Brasil. Só que não é eu só plantar. Eu tenho que dar tempo para o meio ambiente Para ele se recompor. Para ele se recuperar. Então, se eu plantei aqui hoje, Eu continuo desmatando, 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 desmatando Todo dia, todo dia, todo dia. E eu não dou tempo para o meio ambiente Para ele se recuperar, né? Para que essa planta possa crescer, se desenvolver. Eu não estou utilizando os recursos de forma sustentável, né? Então, sustentabilidade, então, está relacionado aí A capacidade desse ecossistema, dele se recuperar das agressões do homem. Isso leva tempo, né? A sustentabilidade também pode ser usada Em conjunto com a palavra desenvolvimento, né? Que aí a gente vai falar sobre desenvolvimento sustentável. E nesse caso, vai se referir às maneiras de evitar O esgotamento dos ossículos naturais E conseguir atender as necessidades da população atual. Foi o que eu disse para vocês no início, né? Eu retirar ali da natureza O que é necessário para essa geração do presente Sem comprometer as gerações futuras. Então, eu vou retirar apenas o necessário E não o que eu quero. É o que eu preciso. E não o que eu quero. Então, a gente precisa mudar esses termos aí, né? Para que a gente mude essa questão do consumismo. Eu preciso comprar o que eu preciso, né? Olha, é o que eu preciso. Então, eu vou ter ali o que eu preciso e não o que eu quero. Porque quando a gente vai partir para o que eu quero Eu vou acabar consumindo ali de forma exagerada E aí eu posso prejudicar o meio ambiente. De uma maneira geral, nós podemos falar que sustentabilidade É a capacidade de manter-se. Então, a capacidade da própria natureza se manter ali E desenvolvimento sustentável é da gente fazer com que Ela se mantenha, né? A partir do consumo necessário E não exagerado. Quando utilizamos recursos naturais de maneira sustentável, por exemplo Eles conseguem manter-se por vários anos Não se esgotando facilmente. Então, tem como esses recursos naturais aí Prevalecer por um bom período aí, né? Nossas gerações futuras, elas terem esses recursos naturais também Lá futuramente, né? No caso, as gerações futuras. Mas para isso, é preciso eu pensar no presente também Porque eu tenho que agir de forma sustentável Eu tenho que retirar da natureza apenas aquilo que eu preciso para sobreviver E não aquilo que eu quero Eu tenho que consumir apenas o necessário, certo? Se eu tenho um sapato em casa, né? Tenho dois sapatos, um ou dois sapatos em casa Não precisa eu comprar três, quatro, cinco, seis pares de sapatos, não Então, o que eu preciso, por exemplo, em relação ao meu calçado em casa? Eu preciso ter um calçado, no caso das mulheres Uma rasteirinha, né? Uma cidade avarana, né? Que é uma cindalinha para você ficar em casa ali Eu preciso ter um tênis, né? Que às vezes é para eu fazer uma atividade física Ou até mesmo aquele tênis que a gente vai para a escola, né? E tal E uma sandalinha ali, mais arrumadinha para eu sair Por que que a gente tem dois, três tênis, quatro, cinco calçados Várias havaianas, outros tipos de rasteirinha mais arrumadinha A gente costuma comprar de forma excessiva E aí o que acontece? A gente não usa esse calçado, todos esses calçados o tempo todo E esses calçados acabam o quê? Vencendo E aí depois a gente faz o quê? Joga aí no lixo, né? Que vai para onde? Para o meio ambiente E ali leva-se anos e anos para ser decomposto E conforme a gente vai comprando em grande quantidade As indústrias também vão produzindo mais Porque se há procura, então eu tenho que ter para eu ofertar E aí vai utilizando os recursos naturais Aí eles vão utilizando os recursos naturais Para poder produzir aquele produto, né? Então a gente tem que pensar mais sobre isso Percebemos, portanto, que um desenvolvimento sustentável É aquele que não provoca a escassez ou esgotamento dos recursos E permite que esses atendam as necessidades das futuras gerações E também as nossas Seriam exemplos de ações sustentáveis Olha só Deter o desmatamento, né? Plantar novas árvores ou reflorestar áreas desmatadas Lembrando de preservar as espécies locais, né? De plantas Conservar os rios e os demais custos d'água Também é muito importante E aí a gente vê várias construções, né? Ou de construções de casas, moradias ou comércios Ou até indústrias próximas aos rios, né? E aí acaba prejudicando aí os nossos rios Adotar medidas para diminuir as necessidades de novos recursos naturais Tais como a diminuição do consumo a partir da reciclagem, por exemplo, né? E aí a diminuição do consumo e a própria reciclagem, por exemplo, né? Seria algumas das medidas que a gente poderia diminuir aí A questão dos recursos naturais, né? Da extração dos recursos naturais Não poluir o ar Entre outras incontáveis medidas Que a gente poderia também Praticar, né? Afim de Contribuir para esse desenvolvimento sustentável Para que uma sociedade sustentável exista de verdade É necessária a ação de todos Tanto do governo na elaboração de leis rígidas para o meio ambiente E com a fiscalização correta Quanto das instituições para conservar também os recursos naturais E todos nós, cidadãos, também temos uma missão E dessa forma, o que a gente deve fazer? Plantar árvores Economizar água Diminuir o consumo exagerado, né? Que a gente vem falando aí bastante desde a outra aula Produzir menos lixo Como eu produzo menos lixo? Consumindo menos, né? Reciclar e assim por diante É importante que todos compreendam a ideia De que desenvolvimento sustentável Não significa crescer menos Não significa que a gente vai crescer menos, né? Economicamente Mas fazer a economia crescer Tendo que a gente tenha a responsabilidade ambiental E aí, a gente vem falar sobre a política dos 5Rs E aí, vocês já ouviram falar sobre essa política dos 5Rs? Nessa política dos 5Rs, são cinco palavras que a gente tem que utilizar na nossa prática Afim de contribuir para o desenvolvimento sustentável Os 5Rs fazem parte de um processo educativo Que tem como objetivo a mudança do hábito no cotidiano dos cidadãos Em relação ao meio ambiente E o que seriam esses 5Rs? Repensar, né? Eu tenho que pensar se realmente eu preciso comprar aquele produto Reduzir também, comprar em menor quantidade, né? Recusar também aqueles produtos que acabam prejudicando o meio ambiente Reutilizar Eu posso reutilizar um produto, como é o caso As próprias máscaras que a gente comprou, né? Essas máscaras de tecidos Elas são reutilizáveis, né? Então, eu tenho que aprender a reutilizar Algo que não acontece com produtos descartáveis, né? Então, ao invés de eu utilizar um copo descartável Ou adotar o meu próprio copo, né? O meu copo plástico Que eu posso utilizar várias vezes Ou até mesmo quando eu estou em um local público Que eu utilizo um copo descartável Adotar esse copo descartável Até o período que eu estiver naquele local E não ficar, né? Cada vez que eu tenho sede Eu estou trocando de copo, né? Então, eu tenho que aprender a reutilizar E a reciclar também, né? Pegar todo esse material Como é o caso de plástico, papel Vidro, alumínio E reciclar Essa é a política do 5R Então, repensar Refletir sobre os processos socioambientais Matéria-prima Condições de trabalho Distribuição Reutilizar, como eu disse Para vocês, dar uma nova utilidade Aquele material Reduzir, que é diminuir A quantidade de lixo, né? Isso é fazer com que a gente não desperdice, né? E compre apenas o material necessário E recusar também Para evitar o consumo exagerado Desnecessário, né? Então, a gente tem que recusar Alguns tipos de produtos Que acabam causando danos aí Ao meio ambiente E para consolidar Eu trouxe aqui um vídeo Para vocês sobre Repensar, reduzir, Reutilizar E reciclar Vamos assistir? Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes Consumimos coisas sem pensar O tempo todo Somos levados a pensar Que precisamos de mais coisas E se estamos distraídos Pode parecer que tudo se pode comprar E muitas vezes Acabamos comprando coisas demais É preciso pensar O que acontece Antes do produto chegar até você E o que acontece Depois de você usá-lo De onde veio E para onde vai Ao comprar um produto Você alimenta Todo o processo de produção dele E também o processo de descarte dele Quando colocamos o lixo Fora de casa O colocamos longe Dos nossos olhos Mas ele continua impactando Diretamente o meio ambiente E a todos que nele vivem É preciso repensar Escolher só o que realmente precisar E pesquisar e comparar Antes de comprar Comprar de quem produz Com baixo impacto no ambiente E que beneficia a sociedade Pesquise sobre isso Usando corretamente Produtos mais duráveis Com embalagens na medida certa E reutilizáveis Você vai reduzir O consumo de energia De água E a quantidade de resíduos gerada E quando o produto Não servir mais Você pode transformá-lo Usando a imaginação Você vai poder reutilizar Existem muitas maneiras De reutilizar Mas quando isso não for possível É preciso reciclar Separe o resíduo orgânico Que são os restos de alimentos Dos resíduos secos E recicláveis O resíduo orgânico Pode ser aproveitado Numa composteira E você terá adubo Para plantas Hortas Pomares E produzir alimentos Ao invés de lixo Os resíduos secos Se estiverem sujos Devem ser limpos Com papel usado Ou com água de reuso E então separados Segundo o tipo de material Para que possam ser reciclados E transformados Em novos produtos Óleo de cozinha Medicamentos Filhas e aparelhos eletrônicos Tem locais específicos De descarte E serão reciclados Cada um de maneira diferente Estes são os 4 R's Repensar Reduzir Reutilizar E reciclar Cada escolha sua Faz muita diferença Em todo o processo E em todo o planeta Ele é a nossa única casa Todo cuidado é pouco Então, gente A gente pode dizer Que a sustentabilidade Ela é baseada Em três princípios Que a gente chama Sobre... Define isso Como tripé Da sustentabilidade O que é esse tripé Da sustentabilidade? O chamado tripé Da sustentabilidade É baseado Em três princípios Que é o social O ambiental E o econômico E esses três fatores Eles precisam ser integrados Para que a sustentabilidade De fato Aconteça Sem eles A sustentabilidade Ela não se sustenta O que seria isso? Pro social Ambiental E econômico O social Vai englobar As pessoas E suas condições De vida Como é o caso Da educação Saúde Violência Lazer Dentre outros aspectos Realizados As condições de vida E já o ambiental Vai se referir Às questões naturais Do planeta E a forma como São utilizados Na sociedade Pela comunidade Por empresas E nós temos O outro princípio Que é o princípio Econômico Que está relacionado Com a produção Com a distribuição E o consumo De bens e serviços A economia Deve considerar Tanto a questão Social Quanto a questão Ambiental Então nesse Tripé da sustentabilidade Os três Estão integrados A parte social A parte ambiental E a parte Econômica Eu espero Que vocês tenham Aprendido muito Hoje sobre isso Que hoje Vocês já saibam O que significa Sustentabilidade Quem aí lembra O que é Sustentabilidade Sustentabilidade O que é Um desenvolvimento Sustentável Seria Eu retirar Da natureza Tudo que é Necessário Para mim Em relação A essa geração Presente Sem comprometer As futuras Gerações E desta forma Eu estaria Agindo De forma Sustentável E como é Que eu posso Contribuir Para a sustentabilidade Eu consumindo Apenas O necessário Quando eu falo Não é só Relacionada A retirada Direta Do recurso Da natureza Como é o caso De água Como é o caso De animais Como é o caso De plantas Não é somente Dessa forma Mas todos os produtos Quando eu for Consumir Eu tenho que pensar De forma sustentável Adotando aqueles Cinco R's Eu tenho que pensar Se realmente Eu preciso Eu tenho que aprender A reduzir Eu tenho que aprender A reciclar Eu tenho que Retirar Apenas Consumir Apenas Aquilo Que eu Preciso E também Recusar Aqueles Produtos Que possam Ser prejudiciais Ao meio ambiente Bom gente Eu vou ficando Por aqui Um beijo enorme No coração De cada um De vocês E a gente Se encontra Na nossa próxima aula Tchau Tchau Tchau